Música Então vamos começar O desafio consiste em Vamos mostrar os papéis dos alimentos E elas vão ter que dizer se elas trocam sim ou não Então que comece o desafio Vocês trocam isso Por isso Sim Música 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 Ótimo Vocês trocam isso Por isso Não 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 Polícia Isso aqui Sim 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 Tome gog Eu também, toma Vocês trocam isso aqui Por isso aqui Não Toma, é pra engolir, bora meu amor Olha, só pra ajudar vocês, eu vou dar água Mas só o Bonnie, hein Então vamos lá Agora acabou a primeira parte E agora vamos eu e Dandê Vocês trocam Isso Por isso Sim Toma aqui É hora da vir Abra a boca Abra a boca Obrigado Obrigado Legal Vocês trocam Isso Por Por Isso Isso Sim Sim Vocês trocam Isso Por Isso Não 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 troca Não troca Não troca Não 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 Hoje é comendo o saguadinho todinho Ai, gostei Ai, gostei Tompei Sim E essa última pra finalizar Vamos ver aqui Vocês trocam Isso Por isso Do Não Não Tá Tá E Esse Foi o outro Então Tomé Escoladinho Vamos ao fim do desafio E quem venceu hein Eu e Dandê Bate com a mão Então, gente, se vocês querem que a gente faça outro tipo de desafio Bota aí nos comentários Deem aquele like E se inscrevam no nosso canal Beijos E tchau